No centro e sul do Brasil, a estiagem dará uma trégua em janeiro. A chuva vai ficar acima da média entre o Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Atenção, porque a expectativa ainda é de chuva abaixo da média na região da Campanha, no extremo oeste do Rio Grande do Sul, e ela só vai ficar acima da média nas áreas mais ao norte do estado. Só que essa chuva deve chegar tarde demais para muitas lavouras de milho do Rio Grande do Sul, até porque a expectativa é de uma chuva mais forte para o estado gaúcho somente ao longo dos últimos dez dias do mês de janeiro. Até lá, a expectativa ainda é de irregularidade e temperaturas elevadas, o que pode trazer mais prejuízos para as lavouras de milho do Rio Grande do Sul.